O Rainbow Six Extraction já está entre nós desde o comecinho de 2022 e agora a Ubisoft está prestes a lançar um novo evento trazendo novidades e surpresas para a comunidade. E nesse novo episódio do podcast chat aberto da ESPN Esportes Brasil estamos com um streamer, ele que é embaixador, o cara dos blefes, fã dos Lakers, ele que fez o N5F do Dendy Ace e traz tantas novidades. Estou falando do Patife, ele é o nosso convidado do nosso novo podcast. Seja bem-vindo, Patife. Sabe, gente? Muito obrigada. Gostei da descrição, foi boa. É um prazer estar aqui. E tudo isso você vai ouvir agora no novo episódio do chat aberto depois da vinheta. Então bora para o que interessa porque já temos aqui uma descrição muito legal do Patife, que eu tirei de um dos reels lá do perfil oficial dele no Instagram. E vamos lá, você é o cara dos blefes. Explica um pouquinho, Patife. A gente já começa com o seu nome de Patife, né? Eu acho que muitas pessoas te perguntam o porquê desse nome, né? É, eu usava... O Patife eu usava desde pequenininho, né? Desde que eu comecei a jogar videogame há 20 e tantos anos atrás. Aí eu usava já e eu só revivi ele, né? Porque durante um pedaço da minha vida ele só desapareceu. E quando eu fui produzir conteúdo pela internet, aí eu tinha que escolher um nome e aí pegava bem, sabe? É uma palavra que tinha caído em desuso. Então, pô, foi uma ideia assim e eu gostei. Ficou legal. Cadê, esse foi por causa do pôquer, né? Eu tenho muitas faces da internet aí. E uma das coisas que eu gosto muito é o pôquer também. E a gente brincou com isso. Mas eu não sou muito de blefar no pôquer, não. Então, as contas foi só pela gracinha, né? Olha aí, mas também aproximando desse lado esportivo, que foge um pouco dos games e dos esportes, você também é fã dos Lakers, né? Seu time do coração? É, sou apaixonado por NBA e o Lakers desde quando eu era muito novinho. Eu já era bem apaixonado, assim. Então, pô, eu tive a chance agora depois de um tempo de acompanhar, assistir uns jogos lá e tal. Então, putz, é muito da hora. Eu gosto muito do basquete em si. E, pô, e o Lakers sempre foi um... Eu nunca acompanhei quando eu era mais novo. Eu gostava mais por causa do videogame mesmo, assim. Então, era um time já muito forte desde sempre. Então, eu pegava e fui pegando esse carinho. E agora que eu comecei, de fato, há alguns anos a acompanhar a NBA mais de perto e tudo, aí, pô, não tive nem dúvida. E é muito legal, é muito emocionante torcer pelo Lakers. Eu gostei bastante. Caraca! Rainbow Six Mobile! Jogar o FPS da Ubisoft no celular. Como que tem sido essa experiência pra você, que também já trouxe esses conteúdos e essas prévias no seu canal, Patife? Pô, foi legal, assim. É muito diferente, né, do que eu tô habituado a trazer. Normalmente, eu tô, pô, em jogos da última geração. E aí, a gente vai pra mobile, é um outro cenário, né? É tudo muito novo pra mim. O mobile já tem alguns anos aqui no Brasil, tá bem sólido. Mas, pra mim, foi tudo muito novo. E, ao mesmo tempo que é tudo muito novo, é uma experiência muito próxima do lançamento do Rainbow Six Siege. Então, eu me senti muito em casa jogando, sabe? Tipo, trouxe uma lembrança muito legal ali daquele comecinho que tudo era muito novidade, que a gente tava aprendendo o que os operadores faziam, os mapas. Então, é, pô, muito massa e alcança um público gigantesco, né? O mobile tem muito seguidor, tem muito fanático pro jogo mobile. O Brasil, ele gosta muito de jogo de tiro, assim. A gente, pô, tem títulos memoráveis, né, no CS, no Rainbow Six Siege mesmo. A gente dominou o cenário por muito tempo. Então, os melhores jogadores do mundo de Rainbow Six Siege são brasileiros. Então, eu acho que o mobile deve ir pelo mesmo caminho, assim. E eu, se eu fosse uma organização de esportes, eu apostaria no Brasil, porque eu acho que tem muito talento e muito jogador bom aqui. Mas você se aproximou e, falando novamente de Org, você teve um bom tempo na Faze como embaixador, né? No começo de 2021, eu fiz um ano de Faze. Era um projeto pra tentar fazer uma ponte entre os torcedores da Faze. Na verdade, os torcedores das outras equipes, porque também a Ubisoft apoiou esse projeto. É uma organização absurda, ela é mundial, ela é gigante, né? É a maior equipe de esportes do mundo. Então, eu vi muita coisa muito legal, eu aprendi muito. Foi uma experiência que, com certeza, vai me marcar pra vida inteira aí. Conta pra gente, pra quem tá assistindo, o que a pessoa pode estar esperando dessa novidade do novo evento de Rainbow Six Extraction? Então, o Extraction é uma pegada diferente do Rainbow Six tradicional, porque ele não é competitivo, né? Ele é cooperativo. Então, a melhor experiência que você tem no Extraction é chamar os seus amigos pra jogar. Então, ele adiciona, dentro da dificuldade do Extraction, que por base é difícil, ele adiciona também um fator de imprevisibilidade, de tempo, de pressão. Então, você não pode ficar tanto tempo exposto no mapa, você tem que fazer um negócio mais planejado e mais rápido, né? Então, você tem que montar o plano com o seu time, com os seus amigos, focar nos objetivos certos e fazer ele muito rápido. Então, isso mudou um pouquinho a dinâmica do jogo. E quem não jogou o Extraction tem que jogar e o evento vai vir pra dar mais conteúdo ainda. Então, é uma boa oportunidade aí pra galera. Então, resumindo e trazendo um pouquinho pra linguagem de quem tá chegando agora e não entende nada de FPS e tão pouco de Rainbow Six, mas ficou curioso aqui com o Patife no vídeo, o Rainbow Six Extraction é um jogo à parte dentro do universo de Rainbow Six Siege, né? Eu vou até pedir pra você me corrigir, Patife, se eu falar alguma coisa fora da curva, mas é um modo que você joga entre até três pessoas, né? Como você bem comentou, e vocês elegem um dos operadores, né? Do próprio jogo de Rainbow Six pra ter umas habilidades a mais. E caso um desses personagens, um desses operadores caia durante essa operação, que é cheia de missões pra cumprir, ele não fica elegível pra próxima rodada, é isso? É isso, você tem que voltar no mapa, você tem que resgatar aquele agente perdido, né? Então, além de tudo, ele dá esse fator, arriscar, então você meio que aposta o seu operador, você tem um operador favorito ali, aquele que você usa, mas se você comete um erro e ele fica preso no mapa, depois você tem que sair, pegar um outro operador, entrar com seus amigos e resgatar ele, vira uma missão resgatar aquele operador que você perdeu. Muito bom. Tem algum item que tá atrás de você? Porque eu acredito que quem tá assistindo a live, quem tá assistindo o podcast no YouTube deve tá, assim, super encantado com a sua estante, cheia de itens ali, geeks e nerds. Algum desses itens que você tem aí na sua estante é o que você salvaria de todos eles, que é o seu xodó, o seu favorito? Nossa, difícil. Nossa, bem difícil. Assim, os que eu destacaria, que eu gosto muito, né, hoje, isso aqui é uma bola da NBA personalizada, que o NBA me deu, é bem legal, tem um grafite meu e tudo, eu gosto muito dela. Aqui tem a estátua de colecionador do Horizon, que é muito maravilhosa, ela é muito grande, é uma multigante. E desse lado tem meu troféu do... Aqui perto do microfone tem meu troféu de pôquer, foi um torneio presencial que eu tive na BSOP e eu ganhei. Foi uma loucura, foi uma loucura. Porque, assim, eu jogo pôquer desde muito novo, assim, sempre foi muito pra brincar, e aí um dia eu recebi o convite pra ir lá na BSOP e tal, pra brincar num torneio, tudo, era um torneio... Como quem não quer nada. É, então, tipo, eu fui meio que pra conhecer, eu nunca tinha jogado com um dealer numa mesa, era um negócio meio maluco, assim, pra mim. Eu jogava com meus amigos aqui, né, de boa, sem valer nada. Então foi muito legal, porque, tipo, eu fui ganhando, 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 eu fiquei tipo líder o torneio inteiro, e aí no final eu meio que só precisei cadenciar o jogo, assim, e ganhei. Tipo, isso foi muito bacana, assim, foi muito marcante pra mim, porque a emoção do presencial, foi o primeiro torneio presencial que eu joguei, tipo, eu ganhei. E aí hoje eu jogo mais o online, assim, né, até porque teve a pandemia também, tudo. Então, mas, pô, mas foi muito maneiro, então eu tenho essa memória. Teve essa época que eu era mais de competir em tudo, então, nessa mesma época do pôquer, eu ganhei torneio de UFC no videogame, eu ganhei o torneio de multijogos que teve o Legend. Então, assim, né, era uma época que eu gostava muito de competir, hoje eu tô mais quietinho. Eu tive umas histórias legais, eu ganhei campeonato de FIFA, fui pra Paris que ganhei um campeonato de FIFA, nada a ver. Eu sou horrível no FIFA e ganhei o campeonato. Tem umas histórias, assim, legais, eu gosto. É sempre legal competir, né, mas não é muito minha praia, mas eu gosto bastante. Mas se tem e você tá, você faz super bem. Eu me esforço, eu me esforço, eu tento, eu tento, eu tento. Eu tento bastante. Normalmente não dá, mas eu tento, então tá bom. E você também, falando um pouco de pôquer, você também tem um pezinho ali no Magic e no Hearthstone, né, nos card games, não é? Sou, sou apaixonado. No Hearthstone eu fui muito viciado, e Magic era uma paixão da vida inteira, assim. Eu era novinho, eu vi os meninos mais velhos jogando, eu não tinha dinheiro pra comprar Magic na época, então hoje eu abuso dessa paixão que eu tenho pelo Magic, eu acho maravilhoso. Fiz alguns trabalhos bem legais também com a Wizards, então... Mas, pô, é muito louco porque, de novo, aquelas coisas que marcam a gente, né? Então na infância era um negócio que eu gostava muito, e hoje eu abro minha pasta com as cartas colecionadas. Eu adoro isso. Muito bom, então. Muito obrigada, Patife, por estar aqui com a gente. É muito legal conhecer mais coisas sobre a sua vida, sobre a sua história, e principalmente esse seu lado mais competitivo, que você é muito talentoso nos jogos que você se aventura. Já foi. Eu já era mais tryhard. Hoje em dia eu tô mais devagar, assim. Ah, muito obrigado. Eu adorei. Foi um papo muito gostoso, e espero que o pessoal tenha curtido também. E pode me chamar sempre. Tô sempre por aqui, a gente para um pouquinho, bate o papo, que eu acho que é legal para todo mundo, né? Eu me divirto muito. Obrigado, obrigado mesmo. E é isso aí. Para você que está nos assistindo e nos ouvindo, encerra agora, então, mais um episódio do nosso podcast chat aberto da ESPN Esportes Brasil. Até mais. Tchau. Tchau.